2.9, 2.9 E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Leandro, pra quem não me conhece, esse aqui é o canal Sentindo na Pele E no vídeo de hoje eu estou fazendo 2.9, esse é o vídeo do meu 50º aniversário aqui no Japão Não podia deixar de filmar esse dia, registrar esse dia Foi um rolê de última hora, a gatinha gosta de comemorar no dia Então eu chamei a irmã dela, a filha dela, fomos só nós a um restaurante muito da hora Então fica aí com os takes, se não for inscrito se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta Tamo junto! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.